Olá amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu estou aqui direto da Super Rio Espo Food 2023 no estande da Dom Carmini, o fabricante de equipamentos, balcões para bares, restaurantes e lanchonetes. E vamos aqui conhecer um pouquinho dos equipamentos da Dom Carmini. Pessoal, aqui é o Rafael da Dom Carmini e vamos entender um pouquinho mais sobre quais são os equipamentos que a Dom Carmini fornece soluções para o segmento alimentício, né Rafael? Isso aí, é o nosso ramo. Primeiramente, a empresa é de onde? Fica em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. São Gonçalo, no Rio de Janeiro? Cara, aqui do ladinho. Do lado, do lado. Vocês fornecem equipamentos para o segmento bares, restaurantes? Bares, restaurantes, padaria, açougues, né? Açougues. Eu saio com alguns equipamentos de açougue aqui, a nível Brasil. Então, soluções exclusivas, né, que eu vi que alguns equipamentos a Dom Carmini. Sim, sim, sim. A gente desenvolve alguns projetos, a gente vai no desafio do cliente, o que ele precisa, mas a gente tem também produtos de escala, né? Produtos que são padronizados, né? Vamos, olha, visapolheira, né? Expositores aliados, ilha. E no segmento não só frio, quente também. Quente também. Quente, neutro, né? Exposições. É o nosso, a gente trabalha lá da área de exposição até a área de retaguarda, né? Na área de balcões, de refrigerador, de cozinha industrial, de uma parte a outra. Então, ó, se você é... A fia é grande. Você tem, ó, tem um empreendimento voltado para o segmento alimentício, tá procurando o equipamento. Eu vou colocar aqui algumas imagens de diversos equipamentos que estão sendo expostos aqui na Super Rio West Pro Food 2022. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre os equipamentos da Dom Carmini, acompanha o Instagram, eu já visitei. Eu já tenho o equipamento da Dom Carmini. Se você acompanha os meus vídeos, o balcão que eu mostro, dando aula lá no Curso Viga, é um balcão da Dom Carmini. E se você quiser... Profissionalizar é importante. Mais informações? Posso deixar o contato aqui no vídeo? Pode deixar o contato. E o técnico que quiser também entrar em contato com a Dom Carmini para poder indicar o equipamento para o cliente dele? Pode, exatamente. A gente conversa, faz. A gente tem um laboratório interno na Dom Carmini. Você está até convidado para ir lá. E é que a gente consegue desenvolver os equipamentos lá. Estamos abertos aí. Então, técnico, ó, acompanha a rede social da Dom Carmini. Laboratório fica... Laboratório São Gonçalo também? São Gonçalo, dentro da fábrica. Dentro da fábrica São Gonçalo. Se ainda não conhece os equipamentos, você já viu alguns que passaram durante esse vídeo. Mas também entre em contato para poder ter mais informações. Aquele cliente de padaria, açougue, supermercado, restaurante que precisa de um novo equipamento, entre em contato com a Dom Carmini. Quem sabe aí não pode pintar até uma parceria, né? Dependendo da sua quantidade de clientes, né? Eu fico por aqui em mais um expositor na Super Rio Expo Food 2022. Obrigado, Rafael. Obrigado, meu amigo.